Fala galera, aqui é a Sina Aria, nesse domingo eu trago pra vocês mais um giro da Steam, reuniões principais de jogos grátis, notícias e lançamentos. Bom, hoje temos a confirmação dos próximos jogos grátis da Epic Games, a Valve anunciou um novo evento de promoção para janeiro, temos jogos no Game Pass e também a Ubisoft pode voltar a vender os seus lançamentos na Steam. Bom, vamos começar com os jogos grátis, que é o que vocês gostam, mas antes eu apenas peço que você deixe aquele like maroto para ajudar o nosso trabalho e também desejo um ótimo domingo a todos. Começando aí com os jogos grátis da Epic, a única notícia de jogo grátis de hoje, rapaziada, é a confirmação dos próximos jogos grátis da Epic Games da quinta-feira agora, porque às vezes a Epic vai lá e troca um ou outro game, daí todo domingo a gente faz a confirmação. E sim, aparentemente teremos Shadow Tactics, Blaze of the Sugar e Alba, a Wildlife Adventure, de graça na Epic Games Store no dia 10 de novembro de 2022. Vale lembrar que o Shadow Tactics, Blaze of the Sugar, já foi entregue de graça pela Epic Games em dezembro de 2019, porém, esta será uma nova oportunidade para os jogadores resgatarem o jogo gratuitamente. Se é um game repetido de 3 anos atrás, vale a pena a repetição, né rapaziada? Esse de Blaze of the Sugar é um bom jogo de estratégia sim, eu tive a oportunidade de jogar esse game um tempo atrás, então sim, é uma gratuidade bem interessante, tá? Bom, se vocês tiverem interesse em saber quais são todos os jogos grátis da Epic desde 2018, você pode conferir no nosso site, ó, acessa aí gameplayscassos.com.br. Daí aqui na aba de destaques temos a lista de todos os jogos grátis de 2022 e também o que está grátis agora na Epic Games Store. Daí você abre essa lista e todos os jogos grátis da Epic desde 2018 estão listados aqui, ó. Se você pesquisar, o Shadow Tech's Blaze of the Sugar ficou de graça no dia 28 de dezembro de 2019. Você resgatou esse game grátis lá em 2019? Comenta aí embaixo. E esse ano de 2022 ainda não acabou, porém, a Valve já começou a revelar alguns eventos de promoções que serão realizados em 2023 na Steam. E já sabemos que em janeiro teremos uma promoção chamada de Festival de Construção de Bases. Exatamente isso. Segundo a Valve, com descontos e demonstrações de jogos já lançados e futuros, esse evento é para os jogos focados no espírito de construir espaços habitáveis, seja um único prédio ou uma coleção deles. A promoção de Festival de Construção de Bases da Steam acontecerá entre os dias 23 e 30 de janeiro, às 15 horas da tarde do horário de Brasília. E vale estar aí que em 22 de novembro teremos aí a grande Steam Autumn Sale e a promoção de Winter Sale da Steam está programada para acontecer no dia 22 de dezembro. Bom, aqui no meu site eu também tenho uma página dedicada com todas as próximas promoções da Steam. Então sempre que você ver alguém perguntando aí, Cassie, quando é a próxima promoção da Steam? É só você acessar meu site, rapaziada. gameplayscasso.com.br Daí que na aba de destaques, aqui na direitinha, temos a página de quando é a próxima Steam Sale. Você abre essa página e essa página aqui sempre atualizada com os próximos eventos. A Steam Autumn Sale dia 22 de novembro, o Winter Sale no dia 22 de dezembro, daí lá em março do ano que vem teremos a Spring Sale e em janeiro o Festival de Construção de Bases da Steam, beleza? Então acessa aí no meu site gameplayscasso.com.br. E agora a grande notícia aí desse vídeo, os jogos da Ubisoft podem voltar a ser vendidos na Steam. Mas sim, considere isto como um rumor, tá? Desde 2019, a Ubisoft parou de vender os seus jogos e lançamentos na Steam, decidindo focar então apenas na sua própria loja no PC, na Ubisoft Connect, e também na Epic Games Store, em uma tentativa de contornar a famosa comissão de 30% que a Valve cobra por cada venda na sua loja. Porém, conforme um usuário chamado UBR no GitHub verificou, a Ubisoft pode voltar a vender os seus lançamentos na Steam, já que foram descobertos referências à palavra Steam dentro do código-fonte da página de Assassin's Creed Valhalla no Ubisoft Connect, sendo especificamente um código chamado de InternalDevQC Assassin's Creed Valhalla Steam. Em um comunicado ao portal Insider Gaming, a Ubisoft não confirmou a informação, e ainda disse que não faz comentários em rumores e especulações. Ou seja, isto daqui é um rumor, pode ou não acontecer, beleza? Nos últimos anos, as grandes publishers aí, EA e a Activision, também decidiram parar de vender os seus jogos e lançamentos na Steam, tentando focar e alavancar as vendas em suas próprias lojas de jogos digitais no PC. Porém, já sabemos que a tentativa falhou, né? A EA tá fechando o launcher da Origin, e voltou a vender os seus jogos na Steam lá em 2019, e também decidiu lançar na Steam aí vários jogos que ficaram fora da loja, nesse ato aí, né? De 2013 até 2019. Enquanto a Activision recentemente voltou com o lançamento de Call of Duty Modern Warfare 2, que atingiu mais de 260 mil jogadores simultâneos na Steam. A Activision ficou mais ou menos ali uns dois anos sem vender jogos na Steam. E por mais que a Valve cobre aí altas taxas de comissões na venda de jogos, a Steam ainda assim é disparada a maior e mais acessada loja e plataforma de jogos digitais para PC, no qual recentemente atingiu o recorde de 30 milhões de jogadores ativos simultaneamente. E na minha opinião, deixar jogos fora da Steam, o que a Ubisoft tá fazendo aí, significa ignorar no mínimo 30 milhões de jogadores. Isso é muita grana. Ao meu ver, sim, a Ubisoft tá sofrendo aí pra vender jogos pra PC. Não é à toa que a Ubisoft toda hora libera cupom de desconto, a Epic Games também libera cupom de desconto, implorando pra rapaziada comprar na loja, porém a rapaziada prefere ficar comprando na Steam, e consequentemente a Ubisoft vai voltar para a Steam. Isso é apenas questão de tempo, e é claro que essa é a minha opinião. Comente a sua aí, aí embaixo sobre este assunto. Também tivemos na semana a nova leva de jogos do Xbox Game Pass, mas eu ainda não havia trazido aqui pro canal. Bom, a Microsoft revelou lá a primeira leva de jogos que eram adicionados no Game Pass no mês de novembro, e desde ali de quarta-feira, os assinantes já podem jogar alguns jogos, tá? Conforme podemos ver aqui na lista, desde o dia 3 de novembro aqui, temos o The Legend of Trident, The Walking Dead, The New Frontier, e também o Michonne, as versões Complete Season, tá? Daí o jogo Ghost Song também foi adicionado no dia 3 de novembro. Daí no dia 8 de novembro teremos aí Football Manager. Sim, duas versões de Football Manager 23 estarão no catálogo do PC Game Pass, já que a versão exclusiva de consoles também será adicionada em ambos catálogos, tá? Mas lembrando que o Football Manager não é disponibilizado no mercado brasileiro de jogos, porém você pode acessá-los caso troque a região do seu PC ou do console, beleza? Eu não vou mostrar como fazer isso, tem vários tutoriais aí pelo YouTube, se vocês tiverem interesse. Daí ainda no dia 8 de novembro teremos o game Return to Monken Island, no dia 10 de novembro o Vampire Survivor será adicionado no Game Pass de consoles, e no dia 15 teremos Paint Night e também o Summerville. E além disso, no dia 15 de novembro, 5 jogos serão removidos do Game Pass, que incluem Art of Halle, Fate Tactics, Nexus Space Rable, One Step from Eden, e também o Supra Landon, serão removidos do Game Pass de PC e de consoles. Comenta aí embaixo o que você achou sobre os novos jogos do Game Pass. E por fim, o aguardado e promissor jogo Atomic Heart, jogo de tiro em primeira pessoa, teve a sua pré-venda liberada no PC via Steam e consoles, e será lançado no dia 20 de fevereiro do ano que vem pela Fox Entertainment. Atomic Heart possui três versões disponíveis em pré-venda, tá? A versão base inclui apenas o jogo base, A versão Gold possui o jogo base mais o acesso ao Atomic Pass, enquanto a versão Premium possui o jogo base mais o Atomic Pass, mais o Golden Age, que é um pacote de skins para armas, e também o Artbook Digital. Conforme vocês podem ver, já temos aqui a página de pré-venda aqui do Game Night Steam. A versão base será lançada por R$199,90, a versão Gold por R$309,90, e R$359,00 na versão mais cara, meu Deus do céu! A versão Steam ainda indica que o game terá legendas e dublagens em português Brasil, isso é muito bom, hein? Daí no Playstation e no Xbox, o Atomic Heart será lançado por R$349,90 na versão base, cara, R$150,00 mais caro do que a versão de PC, daí a versão Gold custa R$500,00, e a Premium R$550,00, que preço surreal é esse! Vale lembrar também, rapaziada, que o Atomic Heart está cotado aí para estar disponível no catálogo do Game Pass no dia do lançamento, beleza? Ó, como vocês podem ver aqui, ó, na versão de Playstation, R$350,00 e R$549,00 na versão mais cara, meu Deus do céu! E no Xbox aqui também a mesma coisa, tá, rapaziada? Bom, enfim, comente o que você acha sobre esse game, eu tô bem interessado aí nesse game, mas por esse valor, meu Deus do céu, né? Bom, rapaziada, é isso, essa foi mais uma edição do Giro da Steam, comente aí embaixo o que você achou sobre os destaques de hoje. Lembrando que aí embaixo no comentário fixado e também na descrição vou deixar vários links úteis para vocês. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, se gostou deixe o like, compartilhe com seus amigos, e eu vejo vocês na próxima. Falou, grande abraço, e até mais!